Música Buenas, Josué Farias falando aqui pra Lagoa TV, eu sou sócio do Mestre do Negócio, também comentarista e apresentador da Lagoa TV no A Hora do Ar. Começando o nosso comentário da semana, estou aqui em Caxias do Sul, mas falando aí pro pessoal de Lagoa Vermelha, região, questão das chuvas, né? Estamos passando por um período de enchentes, inclusive acho que até quarta-feira temos previsão de chuva e os agricultores estão sofrendo muito com essa chuva, inclusive apodrecemos soja aí, o pessoal precisando do seguro pra seca e também agora do seguro pra muitas chuvas. A soja aí na nossa região tá na faixa aí de R$199,00 em Pascundo, R$193,00, R$195,00 em Lagoa Vermelha, nas corretoras já tem um pouco mais. O milho aí na faixa aí dos R$90,00, R$93,00 dependendo a região. Também falando sobre os aumentos de combustíveis aí, o ano aí saiu, uma pesquisa não, um relatório com esse aumento de 9% aí agora nesses últimos meses. E convidar vocês aí, tá rodando já os anúncios, os flyers, né? Pro primeiro Mestres do Agro, dia 18 de maio, às 19h30 horas, na Casa da Cultura. Já tem o link também pra inscrição, entrada gratuita, apenas um quilo de alimento não pericível pra sanável, um agasalho lá para as crianças. Estaremos com o ex-ministro da Agricultura, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal e também presidente da Associação Brasileira de Biocombustíveis, Francisco Turra. Estaremos com a contadora do agronegócio, a Pâmela Fiúza, uma grande fala da Pâmela, entende muito. E também com o presidente da Cicobi, o Otávio Pessaro, que também vai abrilhantar essa noite do dia 18 lá na Casa da Cultura. Então entre em contato comigo, com meu sócio Douglas da Rocha, pessoal da assessoria Esquenato através do Bruno, com os patrocinadores que são a Cicobi, Grupo Miagro, a Agrozenha aí. E vocês estarão conosco então lá dia 18. Esse é o seu comentário, amanhã temos a Hora do Agro, a partir das 20 horas você nos acompanha lá na Lágua TV. Um grande abraço e até amanhã.